Quanto ao funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, SIPA, a NR5 estabelece que no caso de afastamento definitivo do presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto, entre seus titulares, em cinco dias úteis. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 5.6.7.2 No caso de afastamento definitivo do presidente, a organização indicará o substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros da SIPA.